Meu amigo que me escuta O piso era de chão Ali não tinha contenda Não havia divisão A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre A doutrina se pregava Pra toda congregação Vinha gente de carroça E outros de pé no chão Deus se fazia presente Nos cultos de oração Era fogo que caía No meio dos meus irmãos A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre A igreja do tempo antigo Tinha graça e tinha unção Não tinha igreja bonita Pra receber meus irmãos Cê juntava o jantaredo Debaixo de um cinamão Ali cê cantava ícone, gaita, ponto e violão A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre Oh irmão do tempo antigo Venha comigo a louvar A Jesus que cura o câncer E faz o mundo falar Ele ressuscita o morto E faz o diabo se arrastar Profetizo a tua vitória Venha a Deus glorificar A igreja do tempo antigo A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre Eu vim aqui neste culto Pra te trazer um recado Sou o irmão Chico Duarte Me chamam crente quadrado Vim falar de santidade Empregar contra o pecado Eu entrei nesta peleia Cabrito não é oveia Este é o crente sapecado As irmãos de salha curta Já perderam a visão Tem alguém que olha e gosta Este é o crente gavião Por causa da erodias Mandaram perder João O profeta verdadeiro Por ser fiel companheiro Decolaram na prisão Tem obreiro cabeludo E ainda quer ensinar De bermuda e sem camisa Vai lá na praia nadar Tem direito ainda o velho Que a espada vai ter pegado Tu pode pregar bonito Pode pular e dar grito Mas no céu não pode entrar Mulher de calça de homem Com o cabelo pintado Anda perto do cem ano Com o couro tudo engrugado Já tá banguela de feia Corpo velho esgoalepado E acha que vai pro céu Vai reto pro beleléu Estes crentes a pecado Hoje pra ser um obreiro Tem que ter teologia Tem que ter um bom estudo Na igreja esteu via Sou um caipira da roça Jesus me chamou um dia Toco gaita de botão Sou o crente quadradão E deu bem no que eu queria Não salto as brincadeiras E feca-ra 1,2,3,2,3 E essa aí E aí Eu te garanto que sou um crente fiel Fiel com Deus e fiel com meus irmãos Não jogo bola e não ando embriagado Nem sou viciado em assistir televisão Não sou do mundo porque Jesus me salvou Tem diferença o mundano e os cristão Por causa disso muitos tem me maltratado E os apecados me chamam de quadradão Por causa disso muitos tem me maltratado E os apecados me chamam de quadradão Tenha cuidado, senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Em muita igreja o mundo já entrou faz tempo Certos assuntos não se pode mais falar Se tu é crente que se alegra com a verdade Que me convive na tua igreja eu vou cantar Mas se não gosta das verdades que eu falo Está desviado ou precisa reconciliar Acerta o passo e seja um crente quadrado Se não pro inferno o diabo vai te rolar Acerta o passo e seja um crente quadrado Se não pro inferno o diabo vai te rolar Tenha cuidado, senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Tenho sofrido com os mundanos nessa terra Barbaridade não é fácil de aguentar Me jogam pedra, me maltratam e me desprezam Fazem de tudo que é pra mim desanimar Argumento é fala que o mundo evoluiu Que tu atrasado precisou me atualizar Passa o mundo com as suas concupiscências A Bíblia mesma não mudou nem vai mudar Passa o mundo com as suas concupiscências A Bíblia mesma não mudou nem vai mudar Tenha cuidado, senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão A crente aiada perdeu o rumo do céu Indo nas praias quando chega o verão Lá tira a roupa e anda quase pelado Dentro da igreja vem e me chama de irmão Tem até obreiro que na igreja é um santo Perdeu a vergonha também anda peladão Quando é hora vem pro culto fervoroso É um mentiroso ser fingindo de cristão Quando é hora vem pro culto fervoroso É um mentiroso ser fingindo de cristão Tenha cuidado, senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Tenha cuidado, senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Música 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 Tem crente incomodativo que é difícil de lidar É nervoso, é nervoso, é nervoso, é nervoso, é nervoso É nervoso, bravo, irado, é bem ruim, é desplicado Tira a paz de todo mundo e vê só pra incomodar Eu não sei onde é que é o rumo que este crente vai chegar Eu não sei onde é que é o rumo que este crente vai chegar Música Música Tem mulher igual a tigra quando vai amamentar Não dá nem pra chegar perto Só louco pra se arriscar Na igrejação mansinha vai muito se admirar Mais pra se abraçar o muriço do que esta crente amansar Mais pra se abraçar o muriço do que esta crente amansar Música Música